É um vento fria, né, velho? Hã? Então, eu sei que a roupa minha O look do nítio é direto, eu vou levar a pleta Cadê os dois lá, velho? A da verga vazia, se eu for vender eu fico braquinho Eu acho que não conseguia botar a panela da sopa É bem curativo no look do nítio Nossa! Não vai pô, ó Versão pra carreira, dupla, meio, de um sopa Vai, seu pecado Graças a Deus a lágrima da pinheta não abriu, velho Bata! Gabriel! Eu fechei bem, graças a Deus! Olha o saco no chão. Ele está filmando os cachorros. O que é que você vai ver? Deixa eu ver. Ai, belezinha. Peta, cadê você? Peta! Oh, menininho, que muma. Para, Peta, para, Peta. Peta, cadê você? Eu não quero ver o soro, cara. Eu quero ver o soro, cara. Eu quero ver o soro, cara, mas eu quero ver o soro, cara. Dico. Piquinho, pão piquinho. Deixa eu ver meu piquinho, velho. Deixa eu ver. Tadinho, não posso ficar sem ele. Vou fazer tudo pra ele viver. O cocô durinho, velho. Cadê o piquinho? Cadê o piquinho? Cadê o piquinho? Cadê? Cadê o piquinho?